Um sistema de controle de estoque é de extrema importância para as empresas, mas criar um sistema como esse nem sempre é tão fácil assim. E aí chegam as plataformas low-code para trazer essa facilidade, para te permitir criar um sistema como esse de maneira mais prática. E isso eu vou fazer aqui hoje com você. A gente vai criar um sistema de controle de estoque utilizando uma plataforma low-code passo a passo e você vai ver como é fácil. Então sai daí. Fala, pessoal! É o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui. Espero que você goste desse vídeo e goste de todo o conteúdo aqui do canal. Então, para você não perder o canal de vista, já se inscreve ali embaixo no botão vermelho, tá bom? Você que está aqui comigo há um bom tempo já deve estar inscrito. Muito obrigado por você estar aqui também. E ó, aqui embaixo tem o botãozinho do like, que é o like para você. Também compartilhar esse canal, ajudar esse canal de alguma magia. Aqui as minhas redes sociais para você poder seguir. Embaixo tem todos esses links aqui que eu acabei de falar para você. Vale ressaltar que esse vídeo que eu estou fazendo agora, na verdade eu estou atendendo a pedidos. A pedidos de quem? De vocês. Porque muita gente pediu em vários vídeos comentando, né? Poderia criar um controle de estoque. E eu decidi trazer esse vídeo aqui e fazer um controle de estoque junto com você. Então se você tem alguma vontade, quer ver alguma coisa, enfim, vai lá embaixo na parte de comentários e deixe os seus comentários lá para que eu possa ir entendendo o que você quer ver, o que você gostaria que eu mostrasse aqui, combinado? Então os comentários é todo o seu, é o momento para você falar comigo, interagir comigo. A minha ideia desse controle de estoque que a gente vai fazer junto é criar uma aplicação simples, né? Uma aplicação que vai servir para que depois você possa customizar, ou seja, colocar coisas que vão atender ao seu negócio. Então eu vou fazer um modelo que vai ser meio que genérico, de uma forma simplificada, para que depois você possa evoluir essa aplicação aqui, combinado? Para isso eu vou usar o quê? Eu vou usar a plataforma chamada Zorro Creator, tá? Zorro Creator pertence à empresa chamada Zorro, e é uma plataforma muito intuitiva para você poder trabalhar. Então você vai ver aqui, se você nunca viu um vídeo da Zorro Creator, se prepare porque você vai ver que é muito fácil. Então se você já não viu algum vídeo da Zorro Creator, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder fazer uma conta gratuita lá. Então vai lá, faça uma conta gratuita para você poder testar, tá? Então você vai conseguir testar, vai conseguir criar aqui o que eu estou te mostrando. Você já vai conseguir criar algumas coisas do que eu vou te mostrar aqui. Aí depois, quando você for criar a tua aplicação, seja para um cliente teu, seja para você, aí você vai ter que fazer uma assinatura. E essa parte de assinatura, gente, eu realmente não entendo nada. Eu não me aprofundo em assinatura de nenhuma dessas aplicações. O meu foco sempre é entender como que elas funcionam e como que a gente faz para desenvolver com essas plataformas, combinado? É porque você me perguntou, Ah, quanto é isso? Quanto é aquilo? Eu não sei, porque cada plataforma trata isso de uma maneira, tá? Então depende do tamanho do negócio, depende da quantidade de usuário que vão utilizar. Enfim, para eu não tentar entender e toda hora ficar passando informação errada, que podem sempre estar atualizadas, eu prefiro não focar nesse assunto, porque o nosso foco aqui é o quê? É desenvolver. Nosso foco é colocar um negócio para rodar. O negócio é construir, é construção, é mãos à obra, mão na massa, tá? Então vamos lá. Eu sou o Creator Marco. Foi na tela do computador aqui já, a minha tela do computador, para o pessoal poder já ver. Eu estou aqui já com a minha conta, já estou logado, tá? E eu vou vir aqui, ó, você vai ter um botão parecido com esse, e vou vir aqui em novo aplicativo. Aqui é o lugar de eu dizer qual modelo que eu quero utilizar. Eu vou usar aqui o criar a partir do zero, porque é justamente essa a ideia. Vou colocar aqui um nome, né? Control D Stock. Vou criar esse cara. Pronto. Está vendo que até agora está tudo super intuitivo. E essa é a nossa ideia. É a ideia da Zorro Creator, é ficar aqui bem simples, tá? Agora eu vou vir aqui, ó. Entrei já, criei o aplicativo, e agora eu vou começar a construir o quê? Os formulários que eu vou utilizar dentro desse aplicativo. Então eu vou clicar aqui em criar novo formulário, e eu vou escolher o tipo de formulário. Posso selecionar a partir de um modelo, mas no meu caso eu vou selecionar um tipo em branco, né? Um modelo em branco. Vamos clicar aqui. E vou dar um nome para esse formulário. Então esse formulário eu vou chamar de loja, né? Que eu vou cadastrar, na verdade, as lojas. Vou colocar já no plural aqui, lojas, né? Aqui vai ser um formulário para eu poder criar lojas pensando que eu tenho um estoque e posso ter mais do que uma loja, né? Então eu vou fazer nesse sentido. Eu vou criar esse formulário. Vocês vão ver agora como é simples, para você que nunca viu um vídeo de Zorro Creator, como é simples construir esses formulários. A gente tem aqui os campos, ó, que a gente pode adicionar esse formulário, e basta a gente ir arrastando exatamente o que a gente quer. Então eu criei lojas, eu vou criar, vou pegar uma linha única aqui, ó, que é um campo de texto simplificado, e vou colocar aqui o nome desta loja. Pronto. Aqui é o nome que vai aparecer no campo. Aqui é um nome meio que interno, para que eu possa depois recuperar essa informação, tá? Eu posso dizer se é obrigatório ou não. Vou deixar aqui como obrigatório. Vou colocar uma segunda informação que é... Não, não é o e-mail, é o endereço, tá? O endereço desse lugar, né? Vou colocar aqui... Não vou colocar obrigatório para esse. Vou colocar o e-mail também, né? Acho que é bacana. Vamos colocar um obrigatório aqui no e-mail. E o telefone, ó. Vou colocar o telefone aqui. Esse telefone, ó, o telefone aqui, ó, eu vou colocar... Não vou colocar como obrigatório. E aqui eu posso configurar algumas coisas referentes a esse telefone. Aqui, ó. Tem propriedades, por exemplo. Quais os códigos de país? Ah, eu posso dizer aqui que eu quero Brasil somente, né? Então, vai ter o código de país que eu vou permitir cadastrar. Outra coisa. Ah, qual é o código padrão? Aí eu escolho dos códigos de país permitido. Então, padrão vai ser o Brasil. Pronto. Eu terminei de configurar. Eu clico aqui em pronto. E terminou a criação desse meu formulário. Eu já consigo visualizá-lo aqui, ó. Se eu clicar aqui para abrir, ó. Vou até abrir em outra aba, né? Ó lá. Eu já tenho um formulário. Então, eu vou colocar aqui, ó. Loja do Centro, por exemplo, né? Loja do Centro. O endereço é Rua do Centro, né? 1, 2, 3. A cidade, sei lá, São Paulo, né? Estado de São Paulo. Código postal nenhum. Não vou colocar... Ah, aqui no país eu vou colocar Brasil, certo? E o e-mail eu vou colocar assim, ó. Centro arroba... Lá, 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 ponto com o telefone. Vou colocar algum telefone aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar esse... Pronto. Agora sim, validou o telefone, né? Então, ele tem uma pequena validação de quantidade de caracteres no número do telefone. Vou clicar em enviar. Pronto. Adicionei já a minha primeira loja. Já tá feito, ó. Já tenho aqui como até olhar o relatório de todas as lojas que eu tenho cadastradas na minha aplicação. Viu como é fácil? É super simples. A ideia justamente é ser prático. Vamos continuar aqui. Vamos criar agora um formulário que vai ser um formulário em branco e vai ser um formulário de produtos, né? Onde a gente vai cadastrar os produtos e aqui que vai morar também o grande lance aqui do nosso estoque, tá? Vamos colocar aqui, ó, em uma linha única. Essa linha única eu vou colocar o nome desse produto, certo? Vou dizer que é obrigatório também, tá? Vamos colocar aqui agora mais uma linha única. E essa linha única eu vou colocar aqui como código, tá? Esse código aqui eu vou falar que é obrigatório e que não pode ter nenhum valor duplicado, tá? Então, ele vai ser um código único. Eu vou trocar aqui porque ele não aceita acento, então ele tinha deixado um underline ali, né? E aí não ficaria legal se eu precisasse recuperar esse campo depois. Então, é sempre importante ver esse campo aqui quando você estiver construindo também. O que mais que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar... Sei lá, uma imagem, ó. Uma imagem. Posso colocar uma imagem. O que mais eu posso colocar? Posso colocar aqui? Ah, não. Aí eu já tenho que colocar. Em que loja tá esse produto? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um campo... Calma aí que foi rápido demais. Eu vou colocar um campo pesquisar, certo? Aqui eu digo qual o formulário e qual campo que eu vou pesquisar. Vai ser pelo nome da loja. Pronto. Então, eu vou vincular esse produto à loja X, à loja Y, tá? Posso fazer isso ou também não precisaria de repente, tá? Mas é só um exemplo aqui, é claro. Se precisar, você pode remover. Pode colocar da forma que você precisa dentro do teu negócio aí. E o último campo que eu vou colocar aqui vai ser um campo crucial, ó. Vou colocar aqui, ó, número. E vou colocar assim, ó. Total em estoque. Esse é um numérico e esse numérico que vai ter... Vai ter o total em estoque. O valor inicial vai ser zero, tá? Vai começar com zero já o valor inicial. Maravilha. Vou salvar. Tenho o meu segundo formulário criado. Olha lá. Ele já aparece aqui. Se eu vier aqui e dar um atualizar, já vamos aparecer o produto aqui, ó. Então, ó, produtos, ó. Vou colocar aqui caneta, código, 1, 2, 3. Imagem, não vou colocar nada. Loja, centro, total de estoque zerado por enquanto. Legal. Pronto. Já criei. Já tenho o meu primeiro produtinho aqui. Simples, não é? A ideia é ser simples. Então, não se assuste, não. Porque a ideia realmente é ser simples. Agora, eu vou criar dois formulários, né? Primeiro, um formulário para fazer a entrada de estoque, né? De produtos no estoque. E depois, um outro para a saída de produtos no estoque, tá bom? Então, esse daí que vai ser o grande truque aqui todo da nossa aplicação. Eu vou adicionar aqui, ó, o mais. Mais um formulário, no caso. Vou vir aqui em formulário. Em branco, tá? E vou colocar aqui, ó, entrada de produto. Vai, produto, tá? Vou criar esse formulário. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou pegar um campo do tipo pesquisar. Lembra que a gente já usou? O que eu vou pesquisar agora? Agora eu vou pesquisar produtos, certo? E o que eu vou mostrar? Ah, de repente, o código do produto. Mas depois eu vou fazer um ajuste aqui para que possa mostrar tanto o código quanto o nome do produto para ficar mais fácil. Então, ó, o código do produto. E vou colocar um campo de número. Cadê o campo numérico? Passei por ele aqui, ó, número. Esse campo de número, vou definir, vou chamar ele de quantidade adquirido, né? Adquirido. Pronto. Esse cara aqui, vou até colocar obrigatório esse, vou colocar obrigatório esse também, ó. Então, esse quantidade adquirido vai ser o cara responsável por fazer a gente adicionar a quantidade desses produtos que foram adquiridos. Voltando aqui no produto, olha só. Nesse momento, ele só vai mostrar, esse campo de pesquisa só vai mostrar o código. Eu vou adicionar também mais um outro campo para ele mostrar. E eu quero que ele mostre o quê? O nome do produto. Então, vai aparecer código, tracinho, o nome do produto, né? Então, fica mais intuitivo para o usuário. Ótimo. Cliquei em pronto. Vamos ver esse cara aqui, ó, como é que ficou? Vamos lá. Vamos atualizar. Ó lá, entrada de produto. Vou entrar no produto, ó lá. Eu seleciono o produto e vou dizer, olha, é 10. Aí foi 10 produtos adquiridos. Legal. Ele fez o registro, né? Ó, na lista apareceu. Mas, 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 a quantidade em estoque continua zerada. Então, a gente precisa fazer alguma automatização para que quando a gente entrar com aquele produto, ele atualize esse cara, né? E aí é que entra o low code, que a gente vai escrever umas pequenas linhas de código para fazer esse cálculo ali rapidinho e é bem simples. Mas, antes disso, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui no canal, acha que poderia ajudar o canal de alguma maneira, eu vou te dar duas dicas de como você pode ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo, tá? Tem dois lugares aqui embaixo. Primeiro, embaixo do vídeo, tem um botão chamado Valeu Demais. É uma forma de você dar uma contribuição ao canal, de forma monetária. O valor ali, simbólico, pelo que tu acha que esse vídeo vale, por exemplo, né? Então, tem uma forma ali de você ajudar. Outra forma, tem o Seja Membro aqui embaixo também. É uma forma de você fazer uma pequena assinatura, eu digo que é para você meio que virar um patrocinadorzinho do canal. Vai pagar um valorzinho mensal. Tem três planinhos baratinhos, 1,99, 2,99, coisa assim por mês, para que você possa ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo, a trazer mais informações legais aqui. Então, se você acha que merece o canal continuar, dá uma ajuda ali no que você puder. E tudo bem, se não puder também, se não puder, faz o seguinte, compartilha esse canal com 10 amigos seus. Combinado? Quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, compartilha com 10 amigos seus. Já foi uma bela de uma ajuda, ó. Uma bela de uma ajuda, tá bom? Então, aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer o que eu falei que a gente precisa fazer. Então, quando a gente inserir, né, colocar uma entrada de produto, a gente vai ter que atualizar aquele valor lá. Para isso, eu vou ter que, a gente vai ter que utilizar um conceito que tem na Zorro, que é o conceito de fluxo de trabalho, que é o fluxo que vai ocorrer em determinado momento, tá? E aí eu tenho os momentos que podem ocorrer. Então, ó, em um evento do formulário, é isso que eu quero. Então, eu vou colocar em um evento do formulário. Para eu colocar no evento do formulário, eu tenho que dizer qual é o formulário, certo? Então, eu vou dizer aqui que é o formulário entrada de produto. Não é nele que eu quero colocar aquele evento para acontecer naquele momento que eu criei aquela entrada. Legal. Aí eu vou colocar aqui, ó, criado. E vou dizer, ó, quando acionar o fluxo de trabalho. Quando o formulário for enviado com sucesso, tá? Vou clicar aqui. Agora eu dou o nome desse fluxo aqui. Eu vou colocar assim, ó, é... Adicionar estoque, tá? Adicionar estoque. Pronto. Vou criar esse fluxo. E aí ele vai entrar ali num ponto para a gente poder, é... Programar esse fluxo. Você vai ver que não é nada de outro mundo, tá? Vem aqui, ó, em adicionar nova ação. E aí, que tipo de ação? Aí eu vou usar aqui, ó, o script do Deluxe. Que é um scriptzinho, né? Um formato de script. E aí nós caímos num pequeno editor. Que é para a gente poder escrever o que a gente quer fazer agora. Eu vou começar da seguinte maneira. Primeiro, eu vou recuperar qual é o produto que eu estou adicionando, tá? Então, pensando de forma lógica. Primeiro, eu vou recuperar qual o produto que eu estou trabalhando. Para depois eu alterar valor dentro deste produto, certo? Então, primeiro passo. Recupera o produto. Depois atualiza o valor de estoque que tem nele, tá? Então, para isso, eu vou ter que declarar uma variável. Eu vou chamar essa variável de um produto. Uma variável é um lugar que tem um espaço de memória. Se você não conhece esse conceito de variável, assista a playlist que tem o nome de Aprenda a Programar. Lá eu falo só sobre conceitos, tá? Você vai fazer lá, inclusive, os exercícios que eu dou lá para você fazer é papel e caneta na mão, na unha. Para você entender esses conceitos, combinado? Então, ó, declarei uma variável e vou falar que ela é igual ao quê? Aí eu vou colocar aqui, ó, o nome daquele formulário produtos. E eu vou fazer uma consulta nesse formulário. Eu vou consultar pelo ID, né, do produto. Vou colocar aqui, ó, igual, igual. E vou pegar o campo da tela chamado input. O campo daquele formulário, né, chamado input.produtos, né? Que é o quê? É aquele produto lá que eu selecionei dizendo que eu quero adicionar ele. Legal. Aqui ele vai devolver, ele vai colocar dentro dessa variável este produto que eu estou trabalhando. Agora chegou o segundo passo, que é pegar esse produto e atualizar o total de estoque. Então, eu vou escrever de novo a variável, um produto, ponto, para que eu possa acessar os atributos que tem nessa variável. Então, eu tenho aqui, ó, total de estoque, tá? E o total de estoque vai ser o quê? Vai ser igual, né, a ele mesmo. Então, um produto, ponto, total de estoque, o que já tem nele, mais o input, né, ó, input, aquele campo que tem a quantidade adquirida. Tá? Legal. Fiz a soma, atualizei meu campo e tá feito. Tá vendo como não é difícil? É só pensar de maneira lógica, certo? Tem os ajudadores aqui, você bate com a tecla Ctrl mais o barra de espaço, sempre vai ajudando enquanto você tá escrevendo. E isso ajuda você a conseguir sair do outro lado, né? Deixa eu fechar, vou clicar em pronto, vou vir aqui, vou atualizar minha aplicação para eu poder testar agora e ver se tudo que eu fiz realmente é verdade, ó, se eu tô falando só da boca pra fora. Então, vamos pegar aqui, ó, produtos. Vou pegar aqui, ó, caneta e vou colocar um estoque de 10. Lá tava zerado, né? Então, vou enviar. Adicionado com sucesso. Vamos voltar aqui nos relatórios de produto? Ó lá, é o estoque. Temos 10. Ah, que legal. Funciona. Se fizer certo, funciona. Brincadeira, né? Mas é isso. Se a gente fizer direitinho como manda o figurino, funciona. Se você gosta desse conteúdo que eu trago aqui no YouTube e gostaria de ter mais conteúdos, conteúdos exclusivos, inéditos, eu te convido a conhecer o Clube Léo Andrade. É um clube de assinatura de conteúdos meus. Olha que legal. É um lugar onde você vai ter muito mais conteúdo. Conteúdos divididos por tecnologias e toda semana novos conteúdos são adicionados neste ambiente. Sem contar o grupo que a gente tem dentro do Discord pra discutir tecnologia, pra um ajudar o outro, pra que todo mundo possa aprender em conjunto. Então, ó, pra você testar o clube, o link tá aqui embaixo. Vai lá e faça um teste grátis por 7 dias sem compromisso nenhum pra ver se você gosta ou não dos conteúdos que tem lá, tá bom? Então, ó, te espero lá no clube. E agora, o último passo que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é a saída, né, desses produtos. Então, vamos lá. Eu vou precisar criar um novo formulário. Então, eu vou vir aqui em formulário, em branco, e vou colocar aqui, ó, saída de produtos. Né? Ou saída de produto, né? Porque eu vou fazer no singular aqui, tá? Vou fazer um produto por vez. Maravilha. O que eu vou precisar ter na saída de produto? De novo, é igualzinho aquela tela, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, cadê pesquisar. O pesquisar, eu vou pesquisar também pelo produtos. No campo código, pode ser, tá? Vou clicar em pronto. Já vou ajustar ele pra mostrar tanto o código quanto o nome do produto, tá? Beleza. Vou colocar obrigatório aqui também, né? Por favor. E a quantidade. Cadê o número aqui, ó? Número. Vou colocar também a quantidade. Quantidade do quê? Quantidade vendida, de repente, né? Vendida. Também será obrigatório. Legal. O formulário é isso. Agora, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Diz aí. Você. Você mesmo aí. Você que tá me assistindo. O que a gente tem que fazer agora? Vai. Escreve nos comentários. Vai. Agora. O que a gente tem que fazer? Ah, é isso. A gente tem o quê? Que escrever o código pra subtrair aquele valor do estoque, né? Do produto lá dentro da tabela produto, certo? Então, vamos fazer isso criando também, ó, um formulário. Um formulário não, desculpa. Um fluxo de trabalho, né? Vou criar baseado em um evento do formulário. Em qual formulário? Saída de produto. Eu vou dizer que eu vou executar quando for criado. Aí eu vou dizer quando que vai acontecer essa execução. Quando o formulário for enviado. E aqui eu vou colocar remo... Remover produtos, né? Remover estoque. Remover estoque. Estoque. Pronto. Vou criar esse fluxo de trabalho e vou lá adicionar a ação a isso. Que, de novo, vou utilizar o script aqui, tá? O que a gente precisa fazer? Duas coisas. Recuperar o produto e atualizá-lo, né? Então, vamos dar um nome pra uma variável chamada um produto. Que vai ser igual à busca do produto que eu vou lá na tabela. Então, ó. Vou colocar o id igual ao input produtos. Opa, cliquei errado aqui, ó. Produtos. Ele recuperou o produto selecionado no formulário. E o próximo passo é um produto ponto total, né? Então, aqui, ó. Total em estoque vai ser igual a um produto ponto. Cadê? Total de estoque de novo. Total de estoque menos o input ponto quantidade vendida. Ponto e vírgula. É isso. É só isso. Recupera o produto, atualiza o seu valor. Vamos clicar em salvar. Maravilha. Vou fechar. Vou clicar em pronto. E vou vir aqui para atualizar. Vamos atualizar esse cara. Vamos lá em saída. Então, nesse momento, temos 10 em estoque. Eu vou vir aqui em saída de produto. Vou adicionar uma saída pra esse produto de 5, né? Então, vou clicar em enviar. Feito com sucesso. Vamos voltar em produtos. E temos 5 produtos em estoque. Então, a ideia de um controle de estoque é essa daqui. A base. A básica, né? Agora, você pode incrementar isso daqui, colocando e atendendo dentro da tua necessidade. Tá bom? Então, com isso já vai dar pra você seguir e fazer de acordo com o teu negócio, de acordo com a tua necessidade, utilizando só esse modelinho básico aqui que eu te mostrei. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida nesse momento, pode colocar nos comentários ali, a sua dúvida pra que eu possa te ajudar. Ou então, lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Facebook, enfim, entra em contato comigo lá pra poder também tentar te ajudar. Combinado? Tá bom? Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho também, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo com muita gente. Quanto mais gente, melhor. Enfim, fica aí a teu critério do quanto você quer compartilhar. Ó, aproveitando pra falar, se você quer aprender inglês, eu tenho uma dica importantíssima, muito bacana, que eu tenho usado e tenho gostado. O pessoal da Oak School, o link deles tá lá na descrição, lá embaixo. A Oak School faz o inglês, ensina o inglês de forma diferente do que eu já tentei fazer e nunca aprendi, e agora eu tô conseguindo evoluir, graças a Deus, graças pro pessoal da Oak School. E eu precisava falar isso pra vocês, precisava dar essa dica pra vocês, porque trabalhar com tecnologia precisa sim saber inglês, tá bom? Então, ó, o link deles tá lá embaixo, fala com eles e pede uma aula gratuita. Eles fazem uma aula gratuita pra você poder conhecer a forma como funciona. a aula deles, beleza? Então, ó, entre em contato com eles que eu tenho certeza que você vai aprender inglês agora de vez por todas, tá bom? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado de alguma maneira, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Toda semana eu venho falar sobre coisas incríveis desse universo de programação, utilizando plataformas low-code, no-code, falando sobre tecnologia de forma descontraída, tentando ajudar você, tentando trazer novas possibilidades pra você. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!